Transcrição e Legendas Pedro Negri A BC da Amazônia, Serra do Tepequém. Os diamantes escondidos na Serra do Tepequém em Roraima atraíram cerca de 5 mil garimpeiros. Até o fechamento do garimpo em 1989, os garimpeiros deixaram para trás montanhas de areia que foram retiradas dos igarapés e pelo menos 100 crateras espalhadas pela serra. A natureza mais uma vez foi generosa, fez a água brotar da terra e transformou os buracos em grandes lagos. Na terra dos diamantes, o garimpo passou a ser de peixes. Cada antigo morador tem seu tanque. Eles juntam forças na hora da pescaria para produzir a nova riqueza. O Circuito das Frutas das Cidades da Região de Campinas é uma festa de cores, aromas e sabores. Tem a festa do figo de valinhos, da uva em noveira e vinheto e a festa do morango em Monte Alegre do Sul. Circuito das Frutas do interior de São Paulo. Uma delícia para ser saboreada o ano todo. Aqui é o meu lugar Te plantei meu canteiro Onde lancei a semente do meu sonho brasileiro Há um encanto diferente Em cada canto que passo Em cada encontro que vejo Há um sorriso, há um abraço Canta minha gente Aqui mora meu coração Escrevendo sua história Na vanguarda dessa nação Vanguarda Aqui é o seu lugar O Bosque Rodrigues Alves Inaugurado em 1883 Constitui uma importante reserva natural de espécies vegetais da floresta amazônica Recebe recursos nacionais e internacionais Para o desenvolvimento de projetos científicos e de educação ambiental Um paraíso ecológico e preservado de 150 mil metros quadrados Uma importante área de lazer no centro da cidade Uma oportunidade sem igual de apreciar a natureza A história, a fauna, a flora e a nossa biodiversidade Vale a pena visitar o Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves E se encantar com as belezas do Pará Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves E se encantar com as belezas do Pará 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 A CIDADE NO BRASIL Venha viver de perto as belezas do Vale do Café. TV RioSoul, vivendo com você todas as emoções. Na região serrana do norte do estado do Rio de Janeiro, fazendas antigas são dignas representantes da arquitetura colonial do século XIX. E hoje se transformam em atração turística, não só pelo seu rico acervo cultural, mas também através da produção de culinária típica rural e artesanal. Em Macuco, conheça as fazendas que preservam nossa história. OUSE RENOVAR O SEU CAFÉ COM A VARIEDADE DE ADES Globo Natureza, Salinas do Pantanal. A água está sempre presente na região da Inhecolândia, Pantanal-Mato Grossense. Muitas dessas lagoas são de água salgada, conhecidas como salinas. Nas salinas, há grande quantidade de larvas de insetos e crustáceos, fonte de alimento para aves migratórias, como o pernilongo. Nas quase 10 mil baías dessa região, 1.500 são salinas. Alô Brasil, aqui tem educação. Meu nome é Graziele, tenho 24 anos e a minha dúvida é, quando o empregador analisa o meu perfil nas redes sociais, o que ele realmente está avaliando? Oi, meu nome é Gisele, tenho 24 anos e gostaria de saber como eu devo me comportar nas redes sociais. As redes sociais são ferramentas muito importantes para relacionamento e fazer novos amigos. Mas quando falamos da nossa carreira, temos que ter alguns cuidados. Em um processo seletivo, o entrevistador vai avaliar principalmente se você está falando a verdade nas suas respostas. Cuidado com o que você compartilha e cheque se as fontes das informações são confiáveis. E não se exponha muito. Lembre-se, o entrevistador está de olho na sua rede social. Alô Brasil, aqui tem educação.